Consagração do Lá à Nossa Senhora Aparecida Ó Virgem Imaculada, nós vos consagramos hoje o nosso Lá e todos os que nele habitam Que a nossa casa seja como a de Nazaré Uma morada de paz e de felicidade na prática da caridade no pleno abandono à divina providência Seja o nosso modelo, ó Maria Regrai nossos pensamentos, nossos atos e toda a nossa vida Que nós sejamos fiéis e corajosos como tu fostes Obrigado pela tua valiosa intercessão, Mãe Protege-nos, cuida de nós Ó doce Mãe Eterna, consoladora dos que estão aflitos Serve incansável que doastes e entregastes teu puríssimo ventre virginal à criação Ó bondosa Mãe Que acolhes os que sofrem Que perseveras em tua pura fé Que não descansas até poder ter nos braços o último de teus filhos Ó Mãe da caridade Que fazes o bem por onde passas Que realiza milagres e concedes graças a todos os teus filhos A partir de agora, puríssima Mãe Será rainha e senhora de todas as mães A fim de que nesta humanidade todos aprendam algum dia Por obra de tua graça a amar de verdade A amar de verdade assim como tu nos amas incondicionalmente Obrigado Mãe Obrigado pela tua poderosa proteção Obrigado porque cuida de nós Tu cuida de nós como se fôssemos realmente Pedras preciosas E cremos que somos Pois Tu destes o teu filho Amado, sagrado Para que possa Para que pudesse morrer por nós Não há prova de amor maior como essa Obrigado Mãe Pela tua infinita misericórdia Pelo teu imenso amor para conosco Nós te amamos, ó Mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém